Olá, sou Samanta, Secretária de Saúde do município de Nazaré. Diante das inúmeras dúvidas que surgiram nas páginas oficiais da Prefeitura, vim aqui trazer alguns esclarecimentos à população nazarina. Primeiro, é fundamental deixar claro que nunca houve o desabastecimento de testes rápidos no município. Recebemos um quantitativo do Estado, destinado a um grupo restrito da população, e compramos, com recurso COVID, mais mil testes rápidos. Segundo, teste rápido tem função de rastreio e não é tratamento. Deve ser realizado a partir do décimo dia dos sintomas, pois é quando se detectam os anticorpos que o indivíduo já começou a produzir. Contactantes de pacientes positivos para COVID com síndrome gripal realizarão teste após dez dias dos sintomas. Os demais contactantes que seguem assintomáticos apenas manterão o isolamento. Idosos, gestantes, crianças menores de dois anos, puérperas e pacientes com duas ou mais comorbidades, estando com síndrome gripal, realizarão teste rápido após dez dias de sintomas. Profissionais de saúde e segurança deverão ser testados seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, bem como seus contatos sintomáticos. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o instrumento mais efetivo para interromper o ciclo da contaminação é fazer o isolamento social. No atendimento de síndrome gripal, o paciente já assina a notificação de isolamento domiciliar e se infringir é considerado crime. Importante dizer que o teste rápido não define o tratamento. O médico já iniciou o esquema medicamentoso na consulta, independente da testagem. Estamos analisando a nova determinação e orientação do Ministério da Saúde quanto ao uso dos exames para COVID e seguiremos adotando as orientações das autoridades sanitárias. Portanto, a informação também é um importante mecanismo de prevenção à COVID-19. Contamos com você nessa batalha que é de todos nós.